Música Tá gravando, tá gravando será? Vamos ver Tá gravando, tamo gravando tudo já Capacete na cabeça Fiquei um loucão A diretora atendeu Nós super mal, porque nós causava mesmo Nós era louco Toma uma forada É, nós família Família, a gente faz vídeo o dia inteiro Porque as vezes a gente faz os mesmos caminhos Mesmas coisas, entendeu? Então a gente vai Separar alguns e deixar alguns de reserva O canal também não ficar parado, entendeu? Olha o buraquinho A gasolina da moto tá acabando Precisamos encher o pneu Faz umas duas semanas que a gente não vai no posto Pessoal, que vocês tem moto Pelo menos enche o pneu uma vez por semana Aumenta a durabilidade do pneu E principalmente motos paradas, né? Porque você fica com a moto parada O pneu esvazia, então o pneu murcho come mais E outra Você vindo numa curva Alguma coisa Algum buraco Pode até uma massa roda, né? Então vamos manter o pneuzinho cheio De todos vocês aí Até dura até o da bike, né? Pessoal Muito bike aí Bike a motor dois tempos Mó legal O Marcelo lá tem Ricardo Tecnologia RCO Tecnologia Moleque da hora Fechado com nós Pisar de progressão Vamos ver se eu lembro mais de algum Salve Renan lá de Bahia Vamos ver se eu lembro mais de algum Esqueci de sair com a lista de salve, velho Tamo junto, gente Mais um caminhozinho que a gente faz aí E mais algumas vicasinhas pra vocês Vamos ver se fim de semana Tem algum rolezinho Se não chover Tamo aí, né, titio Vamos na cena É nóis, família